Quero andar com o meu Jesus Cada dia o meu viver Quero andar em sua luz E servir-o sempre com prazer Com Jesus eu quero andar Com Jesus aqui viver A Jesus em me agradar A Jesus servir e obedecer Quero honrar a meu Jesus Cada dia o meu viver Quero amar sempre a Jesus Quero a Ele sempre dar prazer Com Jesus eu quero andar Com Jesus sempre viver A Jesus sempre agradar A Jesus servir e obedecer Em Jesus eu tenho paz Vida eterna graça e luz Seu amor me satisfaz Quero sempre andar com o meu Jesus Com Jesus eu quero andar Com Jesus eu quero andar Com Jesus sempre viver Com Jesus eu quero andar Com Jesus eu quero andar Com Jesus eu quero andar Com Jesus eu quero estar Com Jesus eu quero broker Com Jesus eu quero andar Com Jesus me partir Com Jesus E aí